Vem, vem andando E aí, como é que tá Aurélio? Fala aí, fala alguma coisa pro John Graças a Deus, pô, estou em recuperação Mais um beijinho, estou jogando John, vai firme que você está Só que você está perdendo de 4 a 3, Balandro 4 a 3 Manda um abraço, manda um abraço pro Coelho também Não, o Coelhinho tem que ser do hospital primeiro Quando ele sair Até mais, um abraço, falou Aurélio Até mais Obrigado